Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Lupatec referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral aqui comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos os nove meses janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022, depois faremos aqui alguns outros números, indicadores, custos. Vamos começar então. A margem bruta avançou 2,33 pontos percentuais passando de 22,17% para 24,49%. Margem operacional recuou 3,68 pontos percentuais de menos 33,42% para menos 37,10%, uma pior aqui, já números negativos. Margem EBITDA ajustado melhorou 0,35 ponto percentual. A margem líquida teve uma pior aqui de menos 22,53 pontos percentuais, passando de menos 61,77% para menos 84,3%. A receita líquida caiu 14%, passando de 29,278 para 25,193. O lucro bruto recuou 4,9%. O lucro operacional passou de menos 9,785 para menos 9,347, um ganho de 438 mil, apesar de ainda bem negativo aqui, uma melhora de 4,5%. EBITDA ajustado passou de menos 7,75 mil para menos 578 mil, uma melhora de 197 mil, ou uma redução ali no EBITDA negativo de 25,4%. E já o prejuízo aqui passou de menos 18 mil para menos 21,237 mil, uma piora de 17,4%, ou um aumento aí no resultado negativo de menos 3,152. Então aqui, observando pela base anual, os números não estão bons, ok? Quera de receita, aumento no prejuízo, os números não estão bons. Vamos ver aqui na base trimestral agora. A margem bruta evoluiu 3,24 pontos percentuais, de 21,26% para 24,49%. A margem operacional passou de menos 52,8% para menos 37,1%, uma melhora de 15,7 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustado passou de menos 13,32% para menos 2,29%, uma melhora de 11,02 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 73,76% para menos 84,3%, uma piora de 10,53 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou 28,1%, passando de 19,672 para 25,193, um ganho de 5,521 mil. Lucro bruto avançou 47,6%, passando de 4,182 para 6,171. Lucro operacional, ele passou de menos 10,389 para menos 9,347, uma queda de 10% no valor negativo ou um ganho de 1 mil. Já que o EBITDA ajustado passou de menos 2,620 para menos 578 mil, uma melhora de 77,9% ou 2 mil a mais, já que foi uma melhora, embora ainda negativa. E o prejuízo passou de menos 14,511 para menos 21,237, um aumento no prejuízo de 46,4% ou menos 6,726. Então, mais prejuízo para a empresa. Pela base trimestral, os números também não estão bons, apesar do ganho da receita. A receita ainda é muito baixa e tivemos aumento no prejuízo. A parte operacional aqui teve uma melhora na parte operacional, porém não foi suficiente para conseguir trazer um lucro ou reduzir o prejuízo. Então, aqui eu vejo mais como negativo, apesar de algumas aparentes melhoras aqui. Vamos ver os 9 meses agora, então. Janeiro a setembro, 2023, mesmo período 2022. A margem bruta recuou 0,13 ponto percentual, passando de 23,64% para 23,5%. Margem operacional passou de menos 27,3% para menos 37,97%. Uma piora aqui de 10,65 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado piorou aqui de menos 1,31% para menos 6,78%, uma piora de 5,47 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 31,61% para menos 69,17%, uma piora de menos 37,56 pontos percentuais. A receita líquida aqui nos 9 meses está em queda, menos 21,9%, passando de 84,865 para 66,257, uma queda de 18,608. Já o lucro bruto, ele recuou 22,4%. Lucro operacional passou de menos 23,192 para menos 25,161, uma piora de 8,5% ou 1,969 mil aqui a menos. EBITDA ajustado de menos 1,115 para menos 4,494, uma piora aqui de 303% ou menos 3,379. E o prejuízo passou de menos 26,823 para menos 45,828, uma piora de 70,9%, ok? Então, aqui, observando pelos 9 meses também, os números aqui na totalidade, eles não estão bons. Aqui não tem nada de positivo, aqui nenhuma variação positiva. A empresa está aí bem, né, com desafios pela frente aí também com a recuperação judicial. Então, aqui, infelizmente, nós não estamos vendo progresso, ok? As ações tiveram aí uma oscilação positiva lá no começo do ano 2023. Porém, nós temos que prestar atenção nesses números, né? Porque ela começou o ano aí valendo bem mais do que no fechamento do ano. A bolsa evoluiu bastante em 2023. Porém, a Lupa Tag, apesar do salto aqui, né, com base em especulação, ela não teve aí nenhum ganho, nenhum retorno para o investidor, ok? Por isso que nós precisamos entender os números e tomar decisões baseadas aí nos números, ok? Independente de especulação de mercado ou de notícias aí que aparentemente são positivas. Mas enquanto as notícias não se converterem em resultados e melhores números, são apenas notícias, né? Então, eu não tomo decisões com base aí em notícias que, de fato, aí não estão trazendo nenhuma concretização aí, né, de melhores resultados. Eu prefiro aí realmente observar números e tomar decisões aí com maior fundamento, né? Vamos ver aqui, então. Receita líquida, últimos 12 meses, R$91.782.000. Lucro líquido, R$35.861, com uma margem de 39,1%. Prejuízo por ação 3T 23,52 centavos. Prejuízo por ação 9 meses 2023, R$1,12. E lucro por ação 12 meses, R$0,87. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$2,26. PL, 2,59. Um PL baixo, ok? Porém, vamos entender ali de onde é que está vindo esse lucro. E com um PL aí, né, apesar de baixo, a gente tem que prestar um pouco de atenção, né? Por isso que a gente nunca pode tomar uma decisão aí somente com base em um indicador. Temos que ver o contexto todo, ok? O PL, para mim, é o indicador mais importante. Eu gosto de um PL aí. Eu prefiro um PL abaixo de 10, abaixo de 5, melhor ainda. Então, esse pareceria um PL perfeito, né? Porém, observando os números aqui, o PL aí não está bom, ok? Apesar de ser um número muito bom, mas com base nos números aqui. Então, isso aí é um ponto aí de atenção, ok? Vamos ver na parte de custos por que nós estamos com lucro, mas fica a atenção aí, porque o lucro aqui nós estamos percebendo já de início que o lucro não está vindo das operações da empresa, ok? Sempre observar o lucro ou prejuízo operacional, que é um PL positivo. Porém, estar com prejuízo operacional acaba não sendo aí um negócio muito interessante, ok? Vamos continuar aqui, então. Então, o PVP ficou em 0,58, ou seja, abaixo de 1 está com desconto. Por quê? O valor patrimonial por ação é R$3,88. Estamos pagando R$2,26 pela ação, que vale R$3,88, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, o múltiplo é 0,58. Está com desconto. Um desconto de 41,7%. Por que está com desconto? Se está com lucro. Bom, porque o lucro não está vindo das operações da empresa, ok? E os resultados estão bem negativos. Então, nem todo desconto aí acaba sendo uma grande oportunidade, né? Cuidado ali. Vamos aqui, então. Capital social realizado. Teve uma leve alteração do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, R$94.745 mil. Dividendo os últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$13.423. Prejuízo acumulado. 2,087, ok? Mais um ponto aqui de muita atenção, muita cautela. Eu recentemente recebi uma pergunta aí sobre a Viver, né? E a pergunta era se qual que eu acharia aí que seria o preço ideal, né? Para a compra, né? Se eu fosse comprar a Viver, qual que seria aí o preço ideal? Uma coisa que eu sempre faço antes de fazer uma avaliação se eu compraria ou não uma ação ou sem ações, eu sempre me pergunto se eu compraria a empresa toda se eu tivesse o dinheiro, né? Então, a gente vê aqui, ah, mas está com desconto, está baratinho. Então, você tem que pensar. Tem um prejuízo aqui de 2 bi, né? Então, você tem que pensar. Se você tivesse 2 bi aí agora, né? 2 bilhões aí de reais. Você compraria essa empresa toda? Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim, né? Se você comprar uma ação ou se você comprar 100 ou se você comprar a empresa toda, para mim, é o mesmo, né? Se eu comprar uma ação, seria o equivalente a comprar a empresa toda, né? A gente tem que pensar se você vai se tornar sócio de uma empresa privada, por exemplo, né? O que você faria? Tem um amigo aí que te convidou para ser sócio da empresa, né? E aí, seu amigão, né? Ou sua amigona aí. Aí, você fala, ah, tá bom, pela amizade eu vou entrar, vou ser sócio. Não, isso é... A gente não faz isso, né? Primeiro, independente da amizade aí. Por isso que temos que manter os nossos sentimentos longe dos investimentos aqui na bolsa, ok? Então, independente da amizade, você tem que ver primeiro se o negócio é interessante para você ou não, né? A gente tem que sempre se questionar se o negócio é interessante. E segundo, ok, se for interessante, amigo, deixa eu ver, amiga, deixa eu ver os números aí, né? Tive a situação da empresa, meus indicadores, para ver se eu investiria na sua empresa, né? Porque você entrar de sócio é você investir em uma empresa, ok? Patrimônio líquido aqui. O retorno está a 22,5%. Uma taxa de retorno bom aqui, ok? Acima de 15% é um retorno bom. Porém, mais uma pegadinha aqui. Temos que entender por que o retorno está bom, né? Porque o patrimônio líquido está muito baixo aqui, ok? Por isso que é sempre importante observar os indicadores em conjunto e levando sempre em consideração os números, ok? Então, com o patrimônio líquido aqui muito baixo, a taxa de retorno acaba ficando maior. Ainda mais observando aí que o lucro não está vindo das atividades operacionais da empresa, ok? Bom, continuando aqui, alavancagem então. Com uma dívida líquida aqui de 143.663 e um EBIT daqui negativo, ajustado negativo nos últimos 12 meses, temos um resultado negativo aqui, né? Já que estamos com EBIT negativo. A empresa não está produzindo com base nas operações, não está conseguindo novamente ter lucro com base nas operações da empresa, ok? Então, com base nas condições, endividamento e a falta de lucro, então é desnecessário dizer aqui que a alavancagem está elevadíssima, né? Com o EBIT ajustado aqui, negativo, ok? A dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 90% aqui, ó. A dívida líquida está correspondendo a 90,2% do patrimônio líquido da empresa. Vamos ver aqui a parte de custos, então. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, a receita caiu 21,9%. Os custos, eles caíram 21,8%. Com isso, fechamos com lucro bruto aqui 22,4% menor. Adicionando as despesas, receitas operacionais também tiveram uma queda aqui de 5,8%. Fechamos com prejuízo operacional 8,5% maior. Passou de menos 23.192 para menos 25.161 ou menos 1.969. Resultado financeiro, o líquido piorou bastante de menos 6.286 em função da alta alavancagem ali, né? Para menos 21.230. Uma piora aqui de 237,7% ou menos 14.944. Lucro antes dos impostos aqui no caso prejuízo teve uma piora de 57,4% passando de menos 29.478 para menos 46.391 ou 16.913 de aumento no prejuízo. Adicionando aqui créditos, imposto de renda, contribuição social, fechamos com lucro líquido consolidado e aqui atribuído aos sócios controladores também de menos 26.823 para menos 45.828 ou uma piora de 19.000. Então, muita atenção, muita cautela aqui. Nós temos aí muitas vezes a ideia de pegar a onda de que o mercado está fazendo, o mercado vai melhorando, a bolsa vai melhorando e aí muitas ações esquecidas ali que não estão tendo boa performance e elas acabam subindo sem motivo aparente. Então, é importante que todos nós aí façamos essa parte da educação para entendermos o que estamos fazendo, conhecendo os números. Muitas vezes, conhecendo os números, ainda tomamos decisões que não são das mais brilhantes com base em expectativa ou com base em emoções. Temos que evitar essas expectativas e emoções se não tiverem fundamento algum. Vamos ver aqui então a evolução do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram no ano 2023 valendo R$3,88 com base na última cotação aqui R$2,26 equivale a uma perda de R$1,62 ou menos 41.8%. Já observando aqui um ano antes ela valia R$3,76 com base na cotação R$2,26 uma perda de R$1,50 por ação ou menos 39.9%. Aqui vamos ver brevemente o gráfico também lá no comecinho do ano aqui R$3,88. Teve essas altas aqui em janeiro de 2023 foi um mês aí que parecia que prometia bastante para a bolsa. Então, as ações subindo aí e a Lupa Tech aqui galopando, subiu bastante aí. Saiu aqui dos R$3, dobrou aqui para os R$7, quase batendo lá os R$8 e depois passou a corrigir. Por isso que é importante tomarmos cuidados com essas altas expressivas e realmente nos guiarmos aí com base nos números. Porque aqui certamente não teve resultado algum aqui os resultados do 4T22. Certamente aqui não estavam disponíveis ainda. Então, foi um movimento realmente com base em especulação. E depois a conta chega. Então, quem comprou aqui em cima se alguém vendeu é porque alguém comprou. E quem comprou aqui em cima vai ter que esperar um bom tempo aí para talvez reaver esse investimento ou essa jogada aí. Aqui em 2021 ela havia subido bastante. Também aí novamente pegando carona no bom humor do mercado porque as ações depois que passou o back da pandemia em 2021 as ações passaram a subir bastante. O mercado aí passou a subir bastante. O que não fez muito sentido porque a Selic começou a subir também no primeiro semestre de 2021. e as ações competindo com a Selic ver quem subia mais. E chegou no meio do ano a conta começou a chegar também não somente para a Lupa Tech mas para a Bolsa de uma forma em geral. No segundo semestre de 2021 foi terrível. A Bolsa parecia que não tinha fundo. Em 2022 ela passou a se recuperar. mas temos que tomar cuidado com esses movimentos bruscos aqui. Se não tiver nenhum fundamento aí nenhuma justificativa nenhum motivo os números aí não estiverem de acordo com o que está acontecendo pode se tornar uma armadilha para o investidor. Vamos ver aqui como é que estavam os números aqui em 2021. Estava em 93 mil aqui a receita porém com prejuízo aqui. Vamos ver por semestres porque fica mais objetivo e mais fácil ali ver do primeiro para o segundo aqui ó 1S21 38 mil de receita com prejuízo de 40 mil 2S21 54 mil de receita é interessante você vê que do 1S21 para o 2S21 a receita aumentou e o prejuízo diminuiu porém você vê aqui no gráfico vamos lá de novo 2021 vamos aqui ó 1S21 até aqui o meio do ano 1S21 e para cá já começou a cair ó mesmo com resultados melhores embora ainda ruins mas melhores em relação ao semestre anterior as ações aqui em queda ok então você enxerga bem claramente que não houve motivo algum aqui para em 2021 a empresa ter tido esta alta aqui no valor das ações ok não há fundamento algum ali você pode ver que a receita subiu aqui de 33 mil para 38 mil porém ela saiu de um lucro para um prejuízo então realmente ali não fez sentido algum apenas movimento de especulação e muita gente acaba perdendo dinheiro nessa para você ganhar dinheiro na bolsa você tem que entender uma coisa como perder dinheiro na bolsa aí você aprende a não perder dinheiro na bolsa e naturalmente você começa a ganhar ok bom é isso que eu tenho para falar em relação a Lumpatec se você gostar por favor curta o vídeo deixe o like inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita no mais desejo muita boa sorte para você boa sorte para a Lumpatec desejo aí que ela se recupere saia aí dos problemas que ela vem enfrentando ok traga ótimos resultados aí para a empresa para os acionistas é isso muito obrigado sucesso e até a próxima tchau tchau tchau